Calou e o peito cheio de amadura Lavou de fé a piradura De gente forte que esperou E a luz da tão sonhada liberdade Venceu a dor e a crueldade E um novo tempo ecoou Nasceu da dor de um povo que emana Nas peles negras suas chamas E a alegria e o amor Cantou a cor do sol da igualdade Fez o país felicidade E hoje vive seu senhor Sonhou Que a flor de maio era verdade E dos quilombos às cidades Ouviu-se um canto de amor Ouviu-se um canto de amor Ouviu-se um canto de amor Ouviu-se um canto de amor